Acho que o próprio nome diz, rastreadibilidade do rastro, né? Então você precisa seguir o rastro, seguir o caminho. Então é conhecer e dar transparência ao caminho que uma matéria-prima faz. Então desde o momento da produção na lavoura, passando pelo processamento, até a distribuição chegar no consumidor final. Originalmente é uma preocupação mais de cunho fitossanitário, né? Então a rastreadibilidade é uma forma de você dirimir, né? Reduzir os seus riscos de uma disseminação de uma doença. Mais recentemente ela ganhou outras camadas de controle. Questões ambientais, bem-estar animal, questões trabalhistas. Não é de hoje que a gente discute isso no Brasil, é uma discussão antiga. O Brasil tentou implantar um sistema de rastreadibilidade no passado, que é o SISBOV, que acabou não dando muito certo e ficou muito só para o que é exportado para a União Europeia, né? E agora mais ainda com a legislação de desmatamento da União Europeia, que praticamente ela institucionaliza a rastreadibilidade, porque para você comprovar a desassociação ao desmatamento, você precisa ter a rastreadibilidade de todo o processo produtivo e de toda a cadeia. A discussão muito hoje é a pecuária, porque a soja é mais fácil de ser feita, né? E já tem muita coisa feita na cadeia da soja. E a cadeia da pecuária é muito mais difícil a rastreadibilidade, porque a gente tem os fornecedores indiretos, né? O ciclo pecuário, ele é de cria, recria e engorda. São esses três momentos e não necessariamente é o mesmo produtor que faz os três. O primeiro desafio, talvez, é convencer o produtor da importância disso. Não que ele não saiba, né? Em termos sanitários, ele... Acho que em termos sanitários, não tem discussão. A gente precisa da rastreadibilidade. Agora, em termos ambientais, né? Aí a conversa fica um pouco mais difícil. Óbvio que tem muitos benefícios, né? Aqueles que adotaram a rastreadibilidade, eles reconhecem muito como isso foi importante para a gestão do próprio negócio. Mas esse reconhecimento só veio depois, né? Então, como incentivar, né? Eu acho que um dos grandes desafios são incentivos, construir incentivos adequados para a adoção ampla, né? Da rastreadibilidade, né? Então, porque se a rastreadibilidade não tiver uma adoção ampla, ela também não atinge o seu propósito como um todo.